É isso aí galera, você está no canal Pada One Gameplay, esse que vos fala da pessoa Enda House, galera, estamos aqui de volta com mais uma corrida GTA V para PS3, se chama All Rad Espiral, feita pelo Trentin, como é que é? Trentin BR GTA, bom, a avaliação da galera é boa, vamos nessa, vamos fazer aqui, vamos ver qual vai ser né, vamos botar um contato, vamos deixar o contato por enquanto, vamos nessa. É galera, vamos nessa hein, começando agora, pressão total, são duas voltas né, caraca, é bem grande, olha na frente cara, o que você está fazendo aí, você quer morrer cara, opa, já peguei o nitrão aqui, que delícia, caraca, peguei, eu peguei, eu vou ter que dizer que eu peguei o checkpoint, meramente sem querer, porque eu fui empurrado para cima do checkpoint, literalmente. Mas é bom que fique uma corrida franca aqui, pelo menos não tem tiro né, ninguém pode te empurrar, te rodar, pode fazer várias coisas, mas, opa, até que essa rodadinha foi boa, essa rodadinha aí, tem que dizer que veio bem a calhar, veio na boa, na hora. O que que é isso? Caraca, 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 que isso? Belíssimo salto, gostei, espero que eu não bata no prédio, não bati no prédio, tá bom. Continuo em terceira posição, e a galera tá vindo ali, cadê a... mentira. Mentira que isso aconteceu, cara, mentira, vai roubar outro para esse ladrão. Fala sério, não é? Aconteceu nada demais, vira que isso abaixo, cara, não pode isso. Opa, foi mal aí, desculpa aí galera, foi sem querer mesmo, não foi por querer não. Dá a voltinha, ah, mentira cara, o que que vai fazer é que eu vou ficar preso aqui agora. E agora? Aí, a galera me tirou, obrigado, mas tô em último né. Mas fazer o que? Acho que tudo bem. Caraca, tô sendo literalmente empurrado, maluco. Não é aqui ainda não, parece que fosse aqui, cara. Não é aqui ainda, vamos nessa, tá? E o cara tá aqui colado em mim. Colado, ó, isso que se chama colado. Cheirando meu furéves. Ó, cachorro. É, isso não sai do lugar, que pena. Caraca, cheio de guere-guere essa corrida, eu vou te falar não, hein. Aí é ruim. Cheio de guere-guere, cheio de lésco-lésco. Cheio de coisinha, cheio de frescura. Sai, portão. Sai, portão. O que que houve, cara? Portão, não. Foi outro carro. Eu não sei o que me acertou, alguma coisa me acertou. Tô em último mesmo, vai lá. Eita, eita, eita! Que delícia, bonita, gostei. Ficou bem maneira mesmo. Ainda cai lá embaixo. Era pra cá mesmo, mas que era pra cá. Mas cai sem querer. Tenho que dizer, confessar que foi... Pô, 110% sem querer total. Cadê a freadinha, o totózinho no freio. Quarta position. De primeiro pra último, pra quarto. Não peguei, né? Peguei, tá bom. Bonito isso. Bonito, carrinho. Não pegou o checkpoint. Eita, eita, eita! Caraca! Ah, não cai não. Não cai não. Que isso? Ah, esse foi... Esse, com certeza, foi premeditado. Eu já sabia que isso ia acontecer. E aí eu deixei no fluxo, né? Porque eu sabia. E aí, de último pra terceira posição, galera. Desculpa. Isso aqui é habilidade demais, cara. E motor, né? Porque eu tô com o motorzão agora. E por falar nisso, eu vou lá ver se eu já posso pegar o motor novo. Eu tinha que ganhar duas corridas. Eu já ganhei duas corridas. Aí eu passo um motor que vai ficar sinistro, hein? Eita, ferra. Esse salto foi uma porcaria. Tenho que admitir, apesar que eu... Caraca! Foi muito ruim esse salto. Não foi pouco ruim, não. Foi muito ruim. Mas tudo bem. Continuo em terceiro ainda. Tá tenso. Freia. Não tá nem mais freando o carro. Olha, tô destruído o carro. Não sei não, hein? Não sei se vai chegar no final esse carro, não. Vou tentar. Ah, essa parte aqui é chata. Caraca! É muita viradinha. Muita voltinha. Muito getty-getty. Vamos na calma e na paciência. Vamos calma e paciência. Calma, paciência e tranquilidade. Calma. Isso. Olha o cara já tá fazendo aqui. Opa! Pressão aqui pra poder pegar lá do outro lado e passar por cima. Ah, não cai em cima não, criança. Pelo amor de Deus, cara. Em cima não. Cai aqui, cara. Não tem como pegar o contêiner. Não tem como pegar lá embaixo. Não tem como. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Qual a posição? Quarta posição. Quinta, cara. Ah, sai, cara. Sai, cara. Pelo amor de Deus. Sai daqui, cara. Pô. Deixa eu cair aqui, então. Pelo menos. Pronto. Quarta posição. Tava em terceiro, né? Mas tudo bem. O segundo passando pro outro lado já. Mas de repente eu consigo ganhar umas posicõezinhas aqui. É, bati aqui de novo. Caraca! Esqueci que isso aqui não sai do caminho. Essa viradinha aqui, o cara fez. Essa viradinha aqui é muito cruel, né? Pô, cruel não, cara. O que tem aqui no meio do caminho? Aqui tem um monte de coisa. Sete de filmagem, né? E aqui tem o portão, cara. Esse portão é maldito também. Sai, portão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, criança. A red... Opa! Que gostoso. Que salto lindo. Vai! E aí, criança. De pico, caraca. Tá bom. Quarta posição. Primeira vez. Primeiro... Gostei. São duas voltas. Agora. Vamos ver se daquele gentinho com muito amor e carinho, né? Que... O pessoal usa bastante muito amor, que são as bombas. Usa C4. Ai, cara. Segunda vez, cara. Que isso, cara. E tá vindo a quinta posição ali, ó. Deixa eu ser fora. Será que eu vou pegar? Será que eu vou pegar? Ah, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Oito, sete... Vai! Pega, cacete. Não vou pegar. Quatro, três, dois, um... Ah, não brinca. Eu não peguei. Ah, ha, ha. Não peguei, cara. Ah, isso que eu não vi que tava contando. Ah, tomei NC, cara. O DNF. Caraca. Mas eu gostei. Foi maneira corrida. Vamos do jeito especial, agora. É, galera. Agora será tenso. Agora tá com chuva. Tiro, bomba. Agora é a corrida da desgraça. Eita, ferro. Olha quanta bomba tem ali. Cacete. Gol. Pressão. Não arranquei. Caraca. Já começou a desgraça. Sai da minha frente. Todo mundo. Sai da frente. Deixa eu ver aqui pelo canto. Caraca. É só neguinho jogando missa, maluco. Neguinho branquinho, né? Não ser racismo nenhum. Ai, caraca. Mas neguinho já tá nas explosões. Mano, tá derrapando demais esse carro. Olha que eu botei freios novos. Os freios são novos. São zerados os freios. Ah, jogou pra trás na safada. Vai. Não posso errar as rampas. Eu não posso errar as rampas. Já passei o cara. Passei voando. Igual o super-homem. Pro alto. Igual o Buzz Lightyear. Ao infinito e além. Agora, essas curvinhas aqui. Tem que tomar muito cuidado. Porque isso aqui tá tenso demais. Se não tu derrapa, tu vai parar lá embaixo. Aí a retomada é melhor frear. Porque a retomada, meu amigo, vai ser brabo. Se sem chuva a retomada já era braba. Aí, isso aqui que não dá. Sem chuva a retomada já tava braba. Imagina com chuva. Os carros são sabonete, cara. Os carros não param, não. Deixa eu cair logo pra cá. Nem ter o risco de cair dentro do negócio. Do estabelecimento ali. Ó, tô em primeira posição. Não sei porquê, galera. Mas eu... Eu acho que eu jogo melhor com chuva. Aí, com chuva, como é que eu tô jogando? Ah, não sei essa curva aqui. Que essa curva aqui realmente... Essa curva aqui é esculacho. Vamos lá. Continuando aqui a pressão. Opa, opa. Olha, não bati nada. Eu tô devagarzinho também. Tô quase parando aqui nessa bodega. Tô quase parando aqui. Vamos lá. Vamos subir. Vai, sobe, sobe. Sobe a Redmamba. Oh, Redmamba nada. Isso aqui foi... Tranquilinha. É melhor cair aqui e pegar agora outra rampinha pra cá. Isso, garoto. Vamos lá. Pressão total pra cá. Show. Que beleza. Olha que delícia. Que tranquilidade, mais ou menos. Mas não pode vacilar. Mas não tô derrapando. Tô contendo aqui. Tô me contendo nos freios. Ah, eu tô me contendo no acelerador também. Tô freando, tô freando. É. Sai no PC. Olha, tô jogando muito bem. Alguém fala nos comentários aí que eu dirijo mal. Eu não dirijo mal. É que eu sou corredor, né? A não ser agora que eu sei que eu me joguei mal pra caraca. E agora? Como é que eu saio daqui? Por aqui, talvez, né? Ah, e agora eu vacilei mesmo. Essa foi ruim demais. Cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint, Cassilda? Tá aqui, ó. Ó, quanto tempo eu perdi agora. Agora eu me ferrei. Já tá vindo o cara ali, ó. Eita, vamos acelerar. Vamos acelerar aqui que já tem gente aqui atrás de mim. E eu não quero ser pego por ninguém. Não quero derrapar. Não quero nada. Eu quero ficar na pole. Desde o começo ao fim, não quero morrer também. Não quero ter que dar respawn, nada disso. Vamos lá, hein? Quer dizer, não quero. Não depende de mim. Eu sei disso. Sai, garoto. Tô mal. Mas tô mal só com ele no PC. O PC tá na minha frente aí e ferrou. Os saltos são quase perfeitos. Eu não sei o que lá. Eita, por que que não foi? Aí. Isso aqui que eu falo desse jogo. Aí, isso aqui que eu falo. Aí, por que que não foi? Porra. Esculacho, né? Esculacho. Esculacho. Isso daí é esculacho. Desculpa, polícia. Foi mal. Mas você tava... Você ia parar na minha frente que eu sentia a sua maldade. Olha, galera. Mantive a pole, galera. Mantive a pole. A pole. Eu mantive a pole do começo ao fim do jogo. Que beleza, galera. Olha que beleza, galera. Olha que jogada. Mais que perfeita. Mantive a pole. Ninguém me explodiu ainda, né? Eu sei que vamos explodir, mas... Por enquanto, ninguém me explodiu. Eu tô na pole. Tô na pole. Olha, eu tô na pole? Não, eu vou pegar o retardatário ali, ó. Quem tá atrás de mim? Ah, mentira, cara. O que tá atrás de mim? Ah, mentira. Cara, me passou, cara. Ah, esculacho, cara. Eu tava jogando bem pra caramba, cara. Foi esse maldito que bateu em mim. Acho que foi a polícia esse maldito. Ah, cara. Puts, não se pode elogiar, viu? Eu fui elogiar que eu tava na pole. Aí, o que aconteceu? Me dei mal. Ah! Ela tava jogando bem pra caramba, pô. Esse cara aqui é um bêbado. Ele não sabe jogar, não. Agora tem esse portão maldito. Mas que trave ele. Ah, sai, portão. É, esse portão é maldito. Sai da frente também. Vai, vai. Pegou. Opa! Delícia. Pegou. Caiu na boa. Sem explodir. Aí, criança. E alguém tá me dando tiro também, cara. Não sei quem é, mas tem alguém me dando tiro. Ah, caiu do lado de lá. Já era. Vamos torcer pra eu poder pegar a rampa de boa. Meu carro já tá variado também, né? Não tem nada pra consertar o carro. Cadê o segundo? O segundo pode vir. Pode vir quente, que eu tô fervendo. Pode vir quente. Agora eu vou quente. Agora eu vou quente. Agora eu vou quente. Se a polícia não tá na minha frente, sai, polícia. Sai, polícia. Sai, polícia. Sai, polícia! Polícia! Polícia para quem precisa de polícia. Cai na boa. Opa! Yes! Primeira posição. Supimpa! Bota a música do Senna. Bota a música do Senna. Editor, põe a música do Senna. É, garoto. Delícia. Total. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, cheguei em primeira posição. Lindo, lindo, lindo. Se você gostou desse vídeo, dá like. Não esquece de me seguir no Twitter, no Facebook, nas redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Vai ter vlog, vai ter mais jogos novos aí. Tamo junto, falou? Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti